É o terceiro desenho da menor melódica de Lá, cujo quarto modo é o Lidio bemol 7 de Ré, que é esse aqui que ele está pensando. Quer dizer, vamos corrigir, pensando ou não? Pensando sim, mas pensando não. Como assim? O Lula Galvão, no momento que ele estava tocando isso, ele já não estava pensando, ah, vou tocar o desenho 3 da escala menor melódica, bom dia Geraldi, seja bem-vindo. Vou tocar o desenho 3 da escala menor melódica de Lá, porque o quarto modo dessa escala é Lidio bemol 7 de Ré, que vai cair dentro. Não, ele não pensou isso. E é isso que é importante sempre desmistificar, porque tem muita gente que ainda pensa isso. Isso não é uma verdade, porque não dá tempo. É tipo falar português, assim. Eu vou repetir isso aqui milhões de vezes. É de falar português, você só fala. Antes você parou e pensou. Alguém te ensinou lá e você, ah, agora entendi. Isso encaixa aqui. O Lidio bemol 7 encaixa nesse acordo. Você pensou. Depois você treinou, praticou várias e várias possibilidades. E depois chegou uma hora de fluência que a coisa simplesmente aconteceu. Você estava lá tocando, de repente, pronto, já tocou. Mas ele não pensou para fazer. Lá internamente, eu não sei nada de neurociência, eu não sei, mas lá internamente no subconsciente dele, com certeza está lá alguma mensagem dizendo faz isso. Ele foi lá e usou.